Oi pessoal do Cabelo Literário, tudo bem? Eu tenho um problema. Toda vez que eu tô lendo um livro e algo acontece ao meu redor, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, eu tenho que parar de ler pra prestar atenção no que tá acontecendo do meu lado. É muito engraçado que sempre que as pessoas falam comigo, conversam comigo, elas falam, nossa, mas como você consegue tempo para ler? Nossa, como você consegue ler no ônibus? Nossa, como você consegue ler em tal lugar? As pessoas, várias coisas acontecem ao seu redor e você continua concentrada no livro, né? Afinal de contas, você é uma leitora exemplar? E eu fico, hum, hum, não. Na real, eu tenho um déficit, olha, né? Eu tenho uma dificuldade, um déficit de atenção que é bizarro, assim, tipo, eu tô prestando atenção no livro, o livro tá me deixando maluca, só que se alguém tá conversando do meu lado, eu sinto a necessidade, eu sou um pouco entormentida, eu sinto a necessidade de, sabe, prestar atenção, tá? Eu sinto a necessidade de saber o que tá acontecendo ao meu redor. Cara, eu tenho isso comigo, assim, desde sempre, desde sempre. Às vezes, os meus amigos estão aqui em casa, e aí eles estão jogando videogame, estão fazendo alguma coisa da vida e tal, e aí eu falo, ah, eu vou ler um livrinho aqui, né? Vou aproveitar que eu tenho esse tempo aqui, tranquilinho, e que, enfim, não tem uma conversa efetiva. E aí eu abro o livro, eu costumo brincar, que eu abri o livro é a senha para conversas alheias. E aí eu abro o livro, e eles começam a conversar, então, ao invés de parar de ler, eu continuo lendo meu livrinho, nananana, e aí, de repente, eu falo, ah, isso daí é verdade, com certeza. E eu até que presto atenção no livro, na verdade, pelo menos eu acho que eu presto, porque já vários livros que eu li desse jeito, eu fiz crítica aqui pra vocês, então, ou eu sou uma grande farsa, ou eu até que consigo fazer isso na maioria das vezes. É claro que, às vezes, eu tô lendo o livro, presta atenção na conversa alheia, e eu me perco, eu tenho que voltar a página, mas são assos do ofício, porque eu simplesmente não consigo, não consigo, não consigo. E não é por eu ser uma leitora assídua que eu consiga só prestar atenção naquilo. Eu, como vocês sabem, como a maioria de vocês sabem, pelo menos, sou apaixonada por Gilmore Girls. E eu nunca me esqueço de um dos primeiros episódios, assim, tipo, da primeira temporada do Gilmore Girls, que o Dean, que é o primeiro namorado da Rory, vira pra Rory, que é uma leitora assídua, né, uma leitora exemplar, vira pra ela e fala que se apaixonou por ela pelo fato de que um dia ela estava numa praça, sei lá, num parque, e ele passou por ela, e uma briga aconteceu do lado dela, e ela tava lendo embaixo de uma árvore, e ela simplesmente não prestou atenção, ela continuou lendo embaixo da árvore enquanto a briga acontecia. Really? Cara, imagina, imagina, sabe? E além de tudo, eu tenho, e aí eu tinha isso, mas não, eu tenho que ser que nem a Rory, né? Eu sempre quis ser a Rory, sempre quis ser igual ao seriado, até, né, enfim, escolhi parte, parte da profissão também foi por causa disso, isso me ajudou muito, a Rory virou jornalista no seriado, então eu tenho essa ligação afetiva com o seriado, mas eu nunca consegui mesmo que eu tentasse. e é engraçado que eu vim aqui pra tentar dar umas dicas de como você, sei lá, né, de como você tentar prestar um pouquinho mais de atenção no livro, mas eu sou a pessoa menos, cara, menos negociada pra isso, eu até esqueci a palavra aqui, entendeu? Porque se eu até tô gravando um vídeo pra vocês, que é uma das coisas que eu adoro fazer, e alguém tá conversando perto, eu paro e falo, hum, tem coisa sobre o quê? Hum, quero dar minha opinião. Mas eu não tenho opinião. Eu posso mudar, mas na minha cabeça, eu tenho que estar por dentro, tenho que estar a par e todas as coisas. Que pessoa horrível, né? Nossa Senhora! Mas é verdade, gente, e até é engraçado que às vezes tá acontecendo um diálogo no livro, e tá acontecendo um diálogo na vida real, e eu dou uma confundida, às vezes, mas tá ótimo. E até é engraçado que quando, por exemplo, Interlúdio, que vocês sabem que é o livro preferido da vida, né? Estou eu lá lendo Interlúdio, e isso acontecia mesmo com Interlúdio, e eu tenho essa péssima mania de, enquanto estou andando para os lugares, ainda mais eu que às vezes vou pro trabalho a pé, que vou pros lugares a pé, eu vou lendo enquanto a pé, né? E, enfim, até agora nada me aconteceu, porque eu fico prestando atenção na realidade paralela ali, né? Que é a realidade-realidade, no caso, e no livro. Então, eu estou aqui lendo e andando pelas ruas de São Paulo, tranquilamente, enquanto lendo o livro, e sou capaz de parar, para atravessar a rua, olhar dos dois lados, essas coisas todas. E até Interlúdio, que eu confundi a realidade do livro com a realidade da realidade, sabe? A minha realidade, eu conseguia mesmo assim prestar atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Então, na verdade, eu vim aqui para tentar absorver vocês de alguma maneira, porque eu tenho certeza, porque ou eu sou muito louca, ou todo mundo, ou parte da sociedade também é assim, que nem eu, né? Espero que. Contem aí se vocês também têm esse déficit de atenção, se vocês conseguem se concentrar somente no livro, se vocês, enfim, né? É aquela coisa de sempre, né? Todo mundo fala, concentração exige, já está no trabalho, que você não faça outras coisas. Gente, se eu não fizer outras coisas junto, eu o que? Eu só não consigo. Não consigo. A Tati. É de gêneros, né? Eu sou de gêneros, são complicados. Eu não consigo prestar atenção numa coisa só, né? Eu tenho aqui, ó. Até é engraçado que esses dias me perguntaram assim, eu até escolhi esse tema com um propósito muito engraçado. Estávamos eu e os amigos no trabalho, conversando sobre essa coisa de déficit de atenção. Tudo bem, tudo certo. Eu descobri que todo mundo tem um déficit de atençãozinho aqui, é colar, todo mundo gosta de prestar atenção na conversa alheia, mesmo não assumindo. Estou te vendo, sabe? E aí, me perguntaram um pouquinho depois, e falaram assim, é, e como que você é com, né, aparelhos eletrônicos paralelos, e-readers? O que você acha sobre eles, Tati? E aí eu falei, cara, eu acho ótimo, mas eu tenho um tablet, eu não tenho um e-reader, por enquanto. E aí, no tablet, cara, não... Piora a minha situação, porque no tablet você tem toda uma vasta, sabe? Um vasto mundo de opções. Você pode entrar no Facebook, você pode entrar no Instagram, você pode ver seu e-mail, você pode ver seu e-mail pessoal, seu e-mail do trabalho. E aí você está lendo, aí o Lula, alguma coisa assim, aparece, aí você fala, opa! Deixa eu ver aqui rapidinho, só um segundinho, assim. O livro está ótimo, está maravilhoso, eu estou adorando esse livro. Mas só um minutinho aqui, tá? Só um minutinho. Aí quando eu vejo, eu nem voltei para o livro. Então isso acontece muito por ser um tablet e não necessariamente um e-reader. Não é-reader e você está lendo ali, então assim, só é realidade mesmo que fica te chamando. Um dia eu vi um meme muito engraçado, uma imagem muito engraçada, que mostrava um cara estudando, assim, e aí vinha outro cara com uma cabezeta do Facebook e pegava, assim, o menino, tipo, levava e aí tentava levar e o menino falava, agora não, Facebook, eu estou estudando. E é assim, eu sou assim com a realidade, eu sou assim com a vida, eu sou assim com o Facebook, com o Instagram, com os e-mails, principalmente com os e-mails. Ou com qualquer coisa que lule na minha caixa, assim, é impressionante. Eu faço isso o tempo todo e eu espero muito que vocês também façam para eu não me sentir tão sozinha. Contem aí nos comentários o que vocês acham disso e se vocês também são assim, que nem eu, nem louquinhos. Certo? Um beijo e até... Até. Tchau! E eu voltei aqui só porque eu sabia que iam ulular comentários perguntando Ai, cadê os vídeos do cabine? Ai, o cabine acabou. Ai, e agora? Ai! Ai! E eu não sei o que responder, vocês saberão em breve o que eu vou responder, porque agora eu não posso responder nada. Nada. Eu só posso ficar aqui emocionada. Mas, mesmo assim, eu vim gravar esse vídeo porque eu fiquei duas semanas sem gravar e eu sinto muita, muita, muita falta de vocês. E muita falta das minhas segundas-feiras. Muita. E aí eu fui para a minha nau esse final de semana e aí eu vi um monte de gente querida e eu dei vários abracinhos e as pessoas falaram Cadê você alegrando as nossas segundas-feiras? E aí eu me senti tão mal e ao mesmo tempo tão bem e eu falei Eu preciso mesmo das minhas segundas-feiras porque também me alegram as segundas-feiras só por causa dos vídeos do cabine. Enfim, de qualquer maneira, mesmo não respondendo nada e ao mesmo tempo respondendo alguma coisa, né? Eu quero que vocês comentem aí embaixo realmente o tema do vídeo, mas também eu quero convidar todo mundo para ir lá para o meu canal pessoal que é o mimimi que eu ainda não estreiei, mas eu estreia amanhã, terça-feira. Olha só. Não é porque segunda, gente, é sempre cabine. Então, na terça-feira eu achei que era uma boa data para começar o meu canal com muitos mimimis. Então, comentem também na vida de vocês, comentem lá no meu Twitter, no meu Face ou no Instagram com a hashtag mimimi, certo? Para eu saber qual que é a minha mimimi de vocês e a gente continuar a ser amandinho também por lá, tá bom? Amanhã a gente vai se ver mesmo assim, tá? Eu espero vocês lá. youtube.com barra mimimi, tá? E deixa eu aqui com os meus mimis. Porque isso também é um mimimi, né? De eu falar que eu sinto falta da segunda vez. Tá? Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Até amanhã!